Abre essa porta Tira essa máscara, diz a verdade Diz que falhaste, diz que traíste Fosse capazes Eu já sabia Eu já sabia Deveias cuidar de nós Dá-me voz, sei mais forte Tu quiseres ser minha amiga Então não tentas me esconder Eu vi que ela te mandou mensagem Eu só queria saber Por que que ela te disse I love you too Eu vi que ela te mandou mensagem Eu só queria saber Por que que ela te disse I love you too I love you too Por que que ela te disse I love you too I love you too Abre essa porta Esquece a neurose lá fora Me ouve agora Meu bem, isso é tudo fofoca Das suas amigas É tudo mentira Você viu a mensagem Eu só queria saber Por que que ela te disse I love you too I love you too I love you too Por que que ela te disse I love you too I love you too Por que que ela te disse I love you too I love you too I love you too É, o rap é o pagode Salve, Orochi